A meta é uma apelação que a natureza é que, por paga para o recorrimento de suas cunhadas, nós vamos começar a fazer a sobrevivência de Ser Limar como um patrimônio nacional em que o país é o Urubu-Quinana. Para sobreviver os aparatos aqui, nós vamos chamar Ser Limar. Mas os pais demandam de famílias multimilionárias aqui, nós vamos fazer a nossa roupa e a sua casa. Nós amigamos a roupa e a fechoria, a patria, a ser cometidos, e nós vamos fazer a nossa placa, que nós vamos fazer, nós vamos comprar roupas e coisas, e nós vamos soportar competências também, porque nós temos a placa para soportar competências, e nós vamos sair do passado, e nós vamos sair do futuro também. Então, essa é a medo que nós estamos fazendo, que o capitalismo é o rompendo os cunhados dos países, e o rompendo os próprios governos também, porque nós vamos fazer a grande responsabilidade, e a campanha do partido político da isla aqui, e agora o partido se sente na poder, se há uma placa de renda aqui, e nós vamos preparar o jovem, e nós vamos fazer o payback time, e agora o que nós vamos sofrer é o povo de Aruba. Nós estamos mirando aqui claramente no Green Corridor, o que eu estou fazendo agora aqui na hora, um préstamo de R$290 milhão. O Deutsche Bank, uma companhia com a Nidia Aruba, que vai exercer o trabalho aqui, um escondimento de coisas, que eu estou dizendo, é incrível, e nós estamos avisando, que nós estamos fazendo um paro em coisas que não, e eu quero fazer uma mensagem, uma mensagem, uma mensagem, uma mensagem, uma mensagem e uma mensagem. Mas agora nós estamos avisando, que nós estamos fazendo um fim em coisas que não, é o momento de chegar, que nós estamos atuando, e nós estamos subindo também. Mas sobre isso aqui, nós estamos por aceitar mais um país em Aruba, de um mega debe de Estado aqui na hora, então a tropa vai ter R$290 milhão, e o povo de Pueblo, e a placa aqui na hora, que dá um homem, e salibe, então, é um país Aruba, quando você ainda não, está ficando um debe para pagar back, pois é coisa que agora é a placa aqui, e vai bem o interesse também, e vai ter que pagar back, qual é o momento na hora, mas com R$750 milhão, quando você ainda vai pagar back, e vai ter um período de 25, 26 anos, então, é loucura aqui, de um tempo assim, não é difícil, quando você confronta isso mesmo, mas está stop, então, o governo, mas está ponendo a mão na mão, e não tem a cara de muitos anos, então, e vai ter que 25 anos, agora, quando você está trabalhando, então, não tem que pagar, deve, então, agora, vem a riba na Pais, que é um grande corredor, 350 florins, então, o próximo, com o povo vivo, com o consenso, com o povo vivo, com o consenso, então, há algum país, 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 não vai sair facilmente, fora de hoje, então, é coisa que, nossa prioridade, é país, que, nós, governantes, Minha governante não me se forçava Minha unha stop que fechou ria na